Para quem não sabe, é uma alegria gigante vir aqui na casa do João. Casa não, né? Serviço do João, serviço casa. E assim, para quem não lembra dos vídeos do João, eu, todo lugar que eu vou, João, mas agora não é porque está gravando, não. Eu falo de você aqui. Então, mas para mim é um grande orgulho estar recebendo você aqui. E eu deixo o convite às mais pessoas que estão assistindo a gente também, que estão sempre assistindo lá no canal de variedades, que a hora que quiser dar uma passada aqui, vir visitar a minha laje, se quiser vir aqui para conversar sobre plantas, pode vir aqui. Eu não sou biólogo, não sou nenhuma pessoa assim, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de planta e que aprendo com as plantas. E da mesma forma que eu aprendo, eu faço questão de poder estar ensinando e explicando também. A gente fala em todo lugar. Aqui o João, aqui parece um sítio, na verdade, mas esse espaço aqui nada mais é que é um espaço em cima do local de serviço dele. Eu vou mostrar uma imagem com o drone e vocês vão perceber como o aproveitamento é fantástico. Eu não conheci até hoje uma pessoa igual o João aqui, um exemplo igual dele. Tem que, não é mentira, não é zoeira. Não conheci mesmo. Nós estamos em cima de uma laje, na beira da avenida, nós estamos em cima de uma laje, aqui embaixo é o supermercado. E a gente está utilizando um espaço verde em cima de uma laje. Então a gente está, que nem diz o outro, a gente está recuperando a natureza em cima do concreto. Não, o pessoal tem preguiça de plantar em casa. Vocês têm que ver onde ele está plantando aqui. Aqui, eu não tenho um centímetro de terra. Nós estamos em cima de uma laje, você pode focar, temos canos aqui, temos um monte de coisas que seriam impedimentos, né, que você jamais ia querer plantar. Seria muito impedimento você plantar, mas que você vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. E eu consigo fazer com que as plantas desenvolvam no meio a tudo isso daqui. No meio a esses barulhos de motores que estão aqui, são os motores de refrigeração. Então, o que atrapalha bastante a nossa audição aqui. Mas eu consigo mexer com todas essas plantas, mesmo com esse espaço reduzido e com esse barulho todo aí. E tudo em base, tudo em base. Ó, chegou uma pessoa aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Chegou aqui também uma pessoa especial aqui. Vamos perguntar qual planta que ela gosta. Vem cá do lado do Maidão, aqui ó. Essa é a minha esposa, a Dolores. Ela é uma das incentivadoras aqui da minha horta também. Então, sempre que ela pode, ela vem aqui ajudar a mexer, vem ajudar a limpar. Essa daqui é a minha mascote. Ela é a minha mascote. Ela que mora aqui no espaço, ela que toma conta e afasta os invasores, né. Então, ela faz parte também da nossa família aqui. Legal. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade agora, no momento, para fazer um convite a todos que estiverem assistindo através do canal de variedades. Todos que estiverem assistindo esse vídeo, tá. Que curtam o vídeo, né. Que se inscrevam no canal de variedades, que é um canal que tem muita novidade, muita coisa nova. Você vai aprender muita coisa, tá. E, também, entre no grupo Plantas e Semente no Facebook, Plantas e Semente, Trocas e Doações. Lá também você vai aprender muita coisa, porque tem muita coisa bonita e tem bastante gente disposta a tirar suas dúvidas. Vai tirar dúvida mesmo. De tudo que você imaginar que você possa ter uma dúvida, ela é solucionada quase que imediatamente no grupo. Eu recomendo, João. De repente, a pessoa viu uma planta, bate uma foto e manda no grupo. Então, caso você tenha uma planta que você tenha na sua casa, e que essa planta você acha que ela está doente, e que você não consiga solucionar o problema ou coisa parecida, tira uma foto de vários ângulos, posta no grupo que a gente vai estar auxiliando o que a gente poder informar para você. O que você deve fazer, se você deve regar mais, se você deve regar menos, se você deve usar algum tipo de defensivo ou qualquer coisa parecida. A gente vai estar ensinando isso daí e você vai aprender bastante coisa. Com certeza você vai aprender. E também se você vê uma planta na rua, uma planta bonita, em um jardim e tudo mais, tira fotos, poste essas plantas. Poste os lugares que você está vendo bonito, os jardins, as praças, de repente um lugar de evento bonito. Posta que a gente vai estar divulgando tudo isso no grupo. Isso daí faz parte do trabalho da gente. A gente não ganha nada por isso. E sempre que você estiver por aqui na região de Osasco, por aí, dá uma ligadinha para mim, dá uma passadinha aqui que eu vou estar recebendo você. Para mim é uma felicidade receber as pessoas aqui, poder mostrar um pouco do que eu estou fazendo e também ensinar aquilo que eu consigo aprender com as plantas, ok? Então, aproveitando, eu quero dar uma dica bem simples. Porque muitas vezes a couve, a couve é uma planta que ela é doida para pegar pulgão. Ela pega muito pulgão. E na verdade, a solução para combater o pulgão, ela está bem simples. Se você pegar na sua casa 10 gotas de detergente neutro e 2 colheres de farinha de trigo, coloca dentro de uma garrafa pet, 2 litros de água, agita bem, pulveriza sempre pelas partes debaixo da folha, tá? O detergente, ele vai descolar os pulgões. Os pulgões, por causa da farinha, ele vai secar, vai cair na terra e vai morrer e não vai voltar para a planta. É simples assim, e você combate ele. Tem algum horário para aplicar, senhor? De preferência, sempre na parte da tarde e vetar o sol do meio-dia. E serve para frutífera, para tudo? Olha, para as plantas menores, é uma maravilha. Porque, na verdade, as frutíferas em si, é difícil pegar pulgão. Ela pega ácaros, ela pega ferrugem, ela pega outros tipos de coisa. Que aí, no caso da frutífera, por ser uma planta maior, aí seria mais recomendado mesmo você estar utilizando uma carne do abogalesa, uma coisa mais, né, numa quantidade maior. Para as pequenas plantas, tem bastante truques que você pode estar fazendo. Você pode usar, inclusive, casca de cebola, você pode usar alho, você pode usar... o vinagre, você pode utilizar, muitas das vezes, para combater ervas daninhas. Porque o vinagre, ele mata todas as ervas daninhas. só que você deve ter cuidado para não matar nenhuma planta junto. Então, você deve saber onde você está aplicando. Porque se você dissolver duas colheres de vinagre em um litro de água, você pode jogar na onde tem muita erva daninha, ele vai combater tudo isso daí. E vai afastar todas as formigas que tiver no seu canteiro também. Tá? Uma coisa bastante simples. Estava falando para ele, esse tomatinho aqui, ele é um tomate negro. Eu nunca vi. Quando ele madurar, eu vou tirar foto e eu vou estar postando. Ele é um tomate negro. São seis sementes que eu ganhei de uma amiga na internet. Ela me deu. Eu consegui só essa muda. Então, você imagina o xodó que eu estou com ela, né? Daqui... De cem, uma só? Seis. De seis sementes, eu consegui essa daqui. Vamos lá? Então, vou aproveitar o momento que eu já estou aqui e vou falar uma coisa. Se você tem um espacinho, um pequeno espacinho na sua casa, nunca deixe de plantar. Planta num vaso. Aqui, eu fiz muitas mudas, eu consigo cultivar elas na hidroponia, eu consigo cultivar ela em várias formas diferentes. Existem muitas maneiras de você poder cuidar e você ter uma planta em casa. Principalmente, as plantas que você mais usa, que são os condimentares, que são os chás. Você pode ter num vasinho, numa jardineira na janela. E você vai poder ter uma casa muito mais bonita, mais aconchegante e você vai ter muito mais oxigênio na sua casa. E você vai ter muito mais oxigênio 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 Obrigado.